Crime de homicídio com características brutais. Os criminosos utilizaram um revólver 38 e escopeta 12 para executar a vítima. Mais um crime de homicídio foi registrado em Areia Branca, cidade litorânea que está assediando os festejos dos navegantes estava com o policial reforçado, mas mesmo assim a audácia dos criminosos foi tamanha, que invadiram a casa de um homem e o executaram com vários tiros. A polícia civil de Areia Branca vai investigar esse caso e acredita que esse crime pode ter motivações de vingança, porque o homem que morreu é suspeito de mandar matar a própria neta de 13 anos de idade porque estava com ciúmes dela com outro homem. Essa suspeita foi confirmada pela polícia civil através do delegado Luiz Antônio, que esteve no local e colheu as primeiras informações que serão repassadas para a delegacia de Areia Branca. A polícia militar tomou conhecimento de que... Acredita-se que duas pessoas, não se sabe se tinham uma terceira dando cobertura, mas arrombaram a porta, a vítima estaria na rede, tentou correr, mas para o lado do quarto, onde estaria a esposa e uma filha, inclusive um problema, uma filha especial, e efetuaram muitos disparos, cerca de, no mínimo, uns 12 disparos, tendo em vista que só cápsulas de revólver calibre 38 foram encontradas 9 e um tiro de 12, possivelmente, na parte do tórax. Eu iniciei as investigações, conversei ainda com familiares e com alguns populares, eu acredito que tem a conotação sexual. Há uma possibilidade de que, inclusive, no passado tenha havido uma morte, inclusive, uma neta que ele teria sido suspeita de ter mandado matar. E acredita-se que a linha de investigação principal é que tem a conotação sexual. José Bernardo da Silva é conhecido como Dedé dos Cavalos. A perícia contabilizou vários tiros no seu corpo, inclusive, revólver 38 e também espingarda calibre 12, um crime com características brutais. A polícia acredita que haveria um segundo alvo, porque os homens, ao entrar na residência, disseram a outra peça não está aqui. Essa informação foi colhida pela polícia e será repassada aos investigadores. Logo, após ceifarem a vida da vítima, eles foram até o quarto para ver e disseram assim, a outra peça não está. Então, pelo visto, iam matar os dois irmãos. E os dois, né? Um tinha sido suspeito de mandar matar a própria neta e... O que morreu, né? É, o que morreu. E que o irmão estaria sendo suspeito agora, recente. Eu acredito que tenha algo a ver. Entendeu? A polícia de área branca vai dar prosseguimento. Foi comunicado através de relatório e eu mandei um acordo para o delegado para que ele... Possivelmente, a principal linha de investigação é nesse sentido. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL